Música Olá, bom dia! Se o meio ambiente já preocupava, agora então as preocupações aumentaram e muito. As mudanças climáticas acontecem de forma tão rápida que não está dando para acompanhar com ações que possam reverter esse quadro. A partir daí, o que pode ser feito? Quais são as consequências desse descaso com o meio ambiente? É sobretudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para tomar um café e a gente falar mais a respeito foi o escritor e ambientalista José Carlos Aruxa. Bom dia! Bom dia, Helda! Mais uma vez aqui no teu renomado programa, que você é minha parceira da dimensão ambiental. Seja muito bem-vindo! Eu apresentei você como escritor e ambientalista. Eu acho que não podia estar mais adequado esse tema para a gente falar agora, Aruxa. A atualidade, né? A atualidade. A gente está vendo as mudanças climáticas acontecerem de forma tão rápidas e tão drásticas que a gente fica se perguntando o que está acontecendo. É verdade. Primeiramente, bom dia, Helda Borges. Eu estou aqui também representando a renomada e augusta Academia Sabentoense de Letra, na qual eu sou membro titular da cadeira 29. Essa questão ambiental da atualidade é uma questão muito séria, muito séria, e políticas públicas têm que ser desenvolvidas, tanto para as autoridades competentes como gestores ambientais. Nós estamos, na atualidade, com esse desmatamento, com os incêndios forestais, uma perda muito grande das espécies, tanto da flora como da fauna, e a poluição dos rios, dos lagos, dos oceanos e mares, com grandes quantidades de microplásticos. Para você ver, tem estudos que já encontraram micoplásticos em leite materno e também em corrente sanguínea. Então, o planeta Terra entrou em uma espiral de degradação ambiental antrópica e morte, devido a esses problemas. Então, precisamos reverter essa espiral para nós termos qualidade de vida. É verdade. Eu lembro que ano passado, quando a gente conversou, quando a gente estava fazendo um documentário sobre mirador, você alertava principalmente para a degradação de rios, quando a gente falava nessa bacia hidrográfica, é a diminuição da lâmina d'água, e hoje a gente está vendo isso, vamos dizer assim, num estado exponencial, quando você consegue atravessar rios andando. Andando. Andando, né? Isso aí, Aruxa, de alguma forma, é um processo que com esse quadro de agora, ele pode chamar mais atenção, ou você vê como alguma coisa que vai continuar, mesmo numa escala diferente, mas essa degradação, ela não consegue mais parar de alguma forma, de um jeito total? É, como eu te falei, nós fizemos um documentário sobre o rio Itapecuru, né? Eu escrevo muito sobre o rio Itapecuru. Até um artigo científico que eu escrevi sobre o rio Itapecuru, sobre a degradação e morte e agonia do rio Itapecuru, tanto do rio como seus afluentes e subafluentes. Eu fui criticado muito. Então, o rio, ele está entrando em um colapso ambiental. E você vê, eu fico até triste, porque você não vê políticas públicas, socioambientais, para reverter esse quadro. E haja vista que esse rio é um rio generalmente maranhense, a capital, São Luís, toma a água desse rio 60%, 60%, Caxias, toma a água de 100% do rio Itapecuru. Então, a gente não está criando políticas públicas e medidas para reverter esse processo, tanto de poluição como de contaminação. E não é só a calha do rio, são seus afluentes e subafluentes. Então, esse livro aqui meu, Planeta Terra Grande de Cheiro Humana, eu falo sobre que eles estão transformando o rio Itapecuru em uma grande de cheiro humana e em células de esgoto. Porque são afluentes domésticos, sanitários, hospitalares, que estão contaminando e as autoridades estão negligenciando esse rio que é de suma importância para a nossa sobrevivência. É, você tocou num assunto super importante, porque eu lembro que quando a gente fez o Itapecuru, que a gente pegou desde Amacente até aqui, a gente pega mirador que fica logo lá pertinho, onde o esgoto sanitário é feito exatamente dentro do rio. Quer dizer, ele está tão pertinho, ele não aproveita praticamente nada do rio Itapecuru. Ele transforma o Itapecuru numa lixeira. Uma lixeira humana. Uma lixeira. Mas de lá para cá, você vem batendo nessa tecla há muito tempo dessa lixeira humana, dos rios transformados como lixeira. Você acredita que mudou alguma coisa? Ao contrário. Eu tenho amigos que é presidente da Saai. Saai, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. É diferente daqui, que aqui é a Caema. Ele falou, Aroxa, nós já temos dificuldade de tratar a água para consumo. Já tem máquinas, maquinários, que não estão conseguindo mais tratar essa água devido à lama e devido aos resíduos sólidos. Então, é uma grande quantidade que eles estão tendo problema. E o rio Itapecuru, por ser um rio que banha 56 municípios, a sua bacia hidrográfica, são 56 municípios que jogam esses efluentes dentro do seu leite. É verdade. Então, o rio vai estar em um colapso ambiental. Você vê também outro exemplo, Caxias, quando a gente pega ali a nascente do Inhambu, aquela coisa toda, que já não existe mais. Minha boca está pegando fogo. E agora você vê as queimadas. Seria, vamos dizer assim, um processo quase natural, porque quando você vê o desaparecimento dos afluentes dos rios, quando você vê o descaso com esses rios de uma forma geral, a queimada é quase uma consequência natural, não é isso? A queimada, principalmente as matas ciliares. As matas ciliares estão sendo derrubadas e queimadas. Isso, com certeza, traz um efeito negativo para o rio. Por quê? Açoreia o rio. Então, como você falou, o rio Itapecuru já foi navegável 600 quilômetros. Hoje tem parte do rio Itapecuru que você anda e nem molha o seu joelho. Então, a gente está vendo que o rio está açoreando. Está vendo que o rio está acabando. Realmente, as espécies... É, para usar uma expressão bem forte, está acabando mesmo, não é? Está acabando, está acabando, é isso, não é? É verdade. Infelizmente, é isso. A gente já vê aqui no Amazonas, todas as matérias a gente mostra, a gente tem mostrado para a gente que os rios, eles estão tão secos que não tem mais quase nem lâmina d'água, tem lama, lâmina de lama. Exatamente. Você vê essa possibilidade aqui no Maranhão? Quer dizer, nossos rios, de alguma forma, algum deles pode se transformar também numa travessia seco? Eu acho que nós estamos, como nós estamos em uma nova era, que eu chamo que é a era do antropoceno ou colapso ambiental, que devido a essas degradações que o homem está provocando, os nossos recursos hídricos, eles vão sofrer muito. E você vê que 90% dos rios brasileiros, eles são contaminados com esgoto in natura. Você está entendendo? É, ainda temos esse problema, não é? Então, nós estamos tendo esse problema de seca lá na Amazônia, nos rios. Aqui, devido a essa degradação ambiental desenfreada, nós vamos ter, em um futuro não muito distante, pode ser até a extinção desses rios. Nós estamos caminhando para isso. Infelizmente, se não fizer nada para a gente reverter essa espiral de degradação ambiental, nós vamos perder muitos recursos hídricos. Pode ser lagos, pode ser garapés, pode ser rios. Outros rios, outros rios importantes aqui do Maranhão, eles podem assorear e acabar com esses rios. Dos nossos rios, qual você diria que está numa situação, vamos dizer, mais vulnerável? Itapecuru mesmo? Itapecuru. Tem outros rios importantes aqui, mas o rio mesmo, que está mais com o processo de degradação ambiental antrópica, mais acentuado e mais vulnerável, chama-se Itapecuru. Infelizmente, esse é meu... Porque eu conheço desde a nascente até a pós. Da nascente até aqui, né? Você conhece, você adora Itapecuru. Eu fiz esse projeto. Você traz uma expedição. Uma expedição, exatamente. Do Mirador até aqui. É longe, é muito... É o único rio genuinamente maravilhoso, né? 1450 quilômetros. Ele nasce e deságua aqui mesmo. Nasce lá no Mirador, que lá no Mirador, a serra da Alpercata, estão pegando fogo. Pois é. E isso é porque preocupa a gente, né? Vamos falar sobre isso no próximo bloco? É rapidinho o nosso intervalo. A gente vai só tomar uma água, um cafezinho e volta já já. É só um minutinho. Já estamos de volta conversando aqui sobre problemas ambientais, mudanças climáticas, consequências desagradáveis e quase irreversíveis que estamos sofrendo agora. E eu estou conversando aqui com o escritor e ambientalista José Carlos Aruxa. A gente estava citando esse problema do Itapecuru, né? Mas a gente também tem que pensar que esse é um problema geral. A gente tem a APA do Inhamum, que está com queimadas. Queimadas. A gente tem lá do Mirador, também com queimadas. Essas queimadas, de alguma forma, elas podem danificar de uma forma irreversível essas áreas que elas estão atingindo? Primeiramente, já estou falando em incêndios forestais, porque tem uma grande proporção. Principalmente na parte da nascente do rio Itapecuru, que é a Serra das Alpercatas, que protege, que tem um parque. Que é linda, muito linda. Que protege a nascente. Isso. E que não termos só de biodiversidade da flora, mas também a questão da vazão do rio, que diminui a vazão do rio. E a ictinofauna, que contém os rios, que pode diminuir esse fluxo. Isso, é verdade. E são áreas que protegem o rio Itapecuru. São áreas que são, eu considero até como matas ciliares. E são matas ciliares. São matas ciliares. Porque toda floresta, um raio de 50 metros, já é matas ciliares. Você não pode mexer naquela floresta. E dependendo da largura do rio, existe também uma área de preservação permanente. Exatamente, que é área de preservação permanente. Essas queimadas, elas têm uma consequência muito grande, tanto para os rios, como eu falei, como a biodiversidade da região. Então, eu vejo que o rio Itapecuru, com essas queimadas, ele pode ter escassez de peixes. Está entendendo? E como essas queimadas, elas entram nas matas ciliares, que elas são, que servem como a proteção do rio, igual nossos cílios, dos nossos olhos. E quando você suprime essas áreas, você com certeza vai assorear esses rios. E vai provocar danos irreversíveis. Quer dizer, é um resultado em cadeia que a gente vai sentir. Vai atingindo a área, as margens, atingindo a mata, vai atingindo a fala. O rio, o próprio rio, a calha do rio. O rio acaba estreitando, estreitando, até desaparecer. Exatamente. Quando você fala aqui no seu livro que a terra é uma grande lixeira humana, a gente pode dizer que esse problema que acontece hoje, de queimada de rios, é o resultado dessa transformação aqui da terra nessa lixeira humana, não é, Zé Carlos? Está bem, está bem. Esse meu livro aqui, Planeta Terra, a grande lixeira humana, eu fui criticado muito pela temática do livro. Mas quando eu falo Planeta Terra, a grande lixeira humana, eu não estou falando que o Planeta Terra é uma grande lixeira humana e nem os cidadãos são lixo. é que as pessoas que não são conscientes, elas estão transformando o nosso planeta em uma grande lixeira humana. Para você ver, São Luís, São Luís aqui é uma capital que gera, cada cidadão de São Luís, da capital São Luís, gera 1,74 kg de lixo. Isso quer dizer que, em um dia, São Luís gera 8.808 toneladas. Em um mês, São Luís gera 54.726 toneladas de resíduos sólidos. Então, você vê que é necessário ter um programa, um projeto de reciclagem, um projeto ambiental. O São Luís já está gerando resíduos sólidos, que eu chamo de resíduos sólidos, mas, na verdade, a matéria-prima é mais do que metrópoles como Barcelona, Londres, Tóquio. São Luís está gerando muito resíduos sólidos. É um quadro bem ruim. Então, isso é termo de São Luís. E só temos 25 ecopontos distribuídos na capital. E tem outros também, que são 9, da Equatorial, que é a empresa aqui de energia, que chamam-se ecopontos. Então, isso é termo de São Luís, da capital. Imagina, em termos de Brasil, quanto cada cidadão brasileiro gera de resíduos sólidos. Se você quiser, eu posso falar esses dados para você, para você ver como é que é a grande quantidade que nós estamos gerando. Cada brasileiro, segundo o estudo da Abrelp, ela fala que cada brasileiro gera, no ano, 380 quilos de resíduos sólidos. Gente, eu não gero isso tudo, será? Não, mas é dividido. Por quê? Vamos fazer essa coisa aqui. São 85 milhões. Olha, porque me assustou o número. Ele é tão alto, né? É 85 milhões. O Brasil gera. O Brasil é o quarto maior gerador de resíduos sólidos do mundo. Ele só perde para quem? Para os Estados Unidos, que é o primeiro. Aí vem a China. Aí vem a Índia. Aí Brasil, quarto. Aí depois vem a Indonésia. Aí vem também a Rússia. E depois é aqueles países do leste asiático e do Pacífico. Então, o Brasil gera, hoje, 85 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. Isso quer dizer que cada brasileiro gera mais de um quilo de resíduos sólidos. Isso, para você ver que só para a reciclagem, sabe quanto? Para você dividir, dá 2,28% que é reciclado. Há muita coisa ainda, né? Sendo jogado na natureza de uma forma inatura. Exatamente. E que poderia estar gerando renda para as populações, para as comunidades. A gente já fala há um tempinho sobre educação ambiental. A gente já fala muito sobre educação ambiental. Mas parece que o nosso dia a dia, essa política, ela ainda não foi, vamos dizer, internalizada. A gente ainda não se sente, a gente particularmente, eu digo, cada pessoa, ainda não se sente responsável por esse processo ainda, né? A gente acha que isso é uma responsabilidade das autoridades, de quem fala sobre meio ambiente, como você. Não é uma responsabilidade de todo mundo. Mas todo mundo tem que participar desse processo. Fazer a sua parte. Porque senão não vai dar certo, né? Exatamente. Mas esse é o meu objetivo, como ambientalista. Eu procuro conscientizar as pessoas. Se você faz a sua parte, mesmo que seja pouca, mas você está fazendo a diferença. Sim, sim. Na hora que você seleciona o lixo... Na hora que você, exatamente, que você não usa o descartável, usa aqui o retornável, você já está contribuindo para o meio ambiente. No momento que você tem uma horta orgânica e agroecológica na sua casa, planta a sua própria cebolinha, seu tempero, você já está contribuindo para o meio ambiente. É verdade. Quer dizer, todo mundo pode contribuir para que a gente saia dessa lixeira. Claro. Claro, com certeza. Você acha que a gente vai chegar um dia lá, Ricardo, nesse processo de conscientização que leve à responsabilização de todo mundo pela preservação do meio ambiente? Eu acho que sim. Porque caso contrário, como eu te falo, vai ser uma grande lixeira humana e a gente vai precisar de um outro planeta só para colocar lixo. Ou senão a gente vai morar em outro planeta. Porque eu posso te falar uma coisa aqui, um dado aqui muito importante. A reciclagem hoje não consegue mais reciclar todos esses resíduos sólidos que a gente produz. Sabe quanto por ano, em termo mundial, 2,12 bilhões de toneladas de resíduos sólidos? Tem estudos que prevê que em 2050 nós vamos estar gerando 3,6 bilhões de toneladas de resíduos sólidos. É lixo demais para ser reciclado e não se dá vazão a tudo isso, né? A gente ainda não tem o processo de reciclagem, principalmente, não falo nem em Brasil, falo aqui em São Luís mesmo, em Maranhão. A gente ainda não tem esse processo de reciclagem muito... Pouca reciclagem. Pouca reciclagem. Os ecopontos foram instalados há pouco tempo e nem todo mundo ainda se habituou àquela história de separar o lixo. Lavar o seu material e levar. E levar para o ecoponto, né? Perto da minha casa tem um ecoponto, mas você vê que não é todo mundo que leva. Bota do lado, bota o lixo do lado de fora do ecoponto. Exatamente, está vendo? Vamos. Como eu te falo, nesse meu livro aqui, Planeta Terra, a grande lixeira humana, para você ver, por dia são jogados mais de 2 mil caminhões de lixo plástico nos oceanos. Isso significa, ou seja, são 10 bilhões de toneladas de resíduos só dentro dos oceanos. Isso corresponde a quase um caminhão cheio de lixo por minuto jogado dentro dos oceanos. Esse livro já está à disposição, já foi lançado, você já está preparando, é o outro, não é isso? Já estou preparando o outro, que é o Ambientalista Prático. O Ambientalista Prático. Esse deve ser interessante, as coisinhas que a gente pode fazer no dia a dia para mudar a nossa realidade. Exatamente. Não vai ser uma autobiografia, mas eu vou falar um pouco do meu trabalho, mas com o meu livro, todos os meus livros, eles são direcionados para as escolas. E todos os meus livros são paradidáticos, por textos extracurriculares. Ok, Zeca, eu sei que a gente passaria a manhã inteira aqui conversando e sempre vai ter muito assunto para falar, principalmente nesses tempos de mudanças climáticas radicais e drásticas, que a gente fica com medo de que não sejam reversíveis daqui a um tempo, se não for tomada as medidas necessárias, mas a gente vai ficar, sim, torcendo para que tudo isso mude. Muito obrigada por sua participação aqui. Queria falar mais alguma coisa? Eu queria falar também que esse meu livro tem uma matemática muito interessante, que eu estou escrevendo todos os meus livros, que é o Racismo Ambiental, que seria uma pauta para a gente aqui. Pronto, já temos uma nova pauta, Racismo Ambiental. Não sei nem por onde a gente vai nesse assunto, mas nós vamos falar sobre isso. Pode falar? Eu queria só falar umas considerações finais, não sei se vai dar tempo. Aqui? É, não sei se vai dar tempo, mas como eu te falei, há milhares de anos que a humanidade vem degradando o nosso planeta. E aqui a minha mensagem é que para as pessoas fazer, adotar suas práticas sustentáveis no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia, para a gente deixar um planeta mais salubre, mais limpo, para as presentes e futuras gerações. Caso contrário, como eu falo, nós estamos colocando em xeque a nossa qualidade de vida ambiental e também a qualidade de vida ambiental das presentes e futuras gerações. Com toda certeza. Assino embaixo tudo o que você falou. A gente precisa preservar o meio ambiente, precisa preservar o nosso planeta para as gerações futuras. A responsabilidade é nossa. Se cada um tomar conta dessa responsabilidade, o processo fica mais fácil. Obrigada mais uma vez. Bom dia, bom dia para você que está aí do outro lado. Tchau e até a próxima. Tchau.